E olha, horas depois da ocorrência no Pousado das Termas, os peritos ainda finalizavam os procedimentos do primeiro homicídio quando foram chamados para uma outra ocorrência, desta vez no bairro Sumaré, um homem executado a tiros dentro de casa. Final de semana já começa violento aqui na capital do oeste, Potiguar. A equipe de reportagem do Ronda Policial já está no segundo local de homicídio desta noite de sexta-feira. Estamos aqui no bairro Sumaré, onde um homem de 27 anos de idade, Jackson Pereira da Silva, foi executado com vários tiros dentro de casa. As informações que foram colhidas pela polícia militar aqui no local são de que um veículo teria parado a cerca de 50 metros da residência, dois homens desceram e vieram até a casa do Jackson. Chamaram pelo seu nome e quando ele abriu o portão, os homens invadiram a casa e o executaram no interior do imóvel. Uma equipe do SAMU foi acionada aqui para o local, mas somente para constatação de óbito. Familiares informaram que o Jackson não tinha envolvimento com ilícitos, tinha chegado em Mossoró há pouco tempo, procedente de São Paulo, e que morava há poucos dias aqui nesta residência, não conhecia ninguém aqui do bairro. Esses foram os relatos da esposa para a polícia militar. A família está aqui abalada e não sabe a que atribuir este crime de homicídio, este assassinato ocorrido nesta noite de sexta-feira. É o homicídio de número 53 neste ano de 2021. A gente já registra a presença aqui no local da equipe do ITEP e também da delegacia de plantão. Equipes que saíram há pouco tempo de um local de crime, de um homicídio na pousada dos Termas, e agora já chega aqui no bairro Sumaré para os procedimentos aqui neste local. Ainda sobre o crime de homicídio no bairro Sumaré, vamos ouvir o que disse o delegado, o perito criminal, que coordenaram os procedimentos no local. O corpo ser recolhido do interior do imóvel, agora vai ser encaminhado ao Instituto Médico Legal do ITEP para ser examinado. Jovem de 27 anos de idade, Jackson Pereira da Silva, era natural de Frutuoso Gomes, aqui na região Oeste Potiguar. Segundo informações, teria chegado recentemente de São Paulo e aqui nesta casa morava há pouco tempo. Ele estava com uma criança de 5 anos de idade, mas a criança não foi atingida pelos disparos. É que tudo vem a crer que ele foi pego dentro de casa, a gente não encontrou nenhum indício de arrombamento, então provavelmente foi algum conhecido ou alguém que pegou ele de surpresa, que adentrou a residência e efetou vários disparos com características de execução. Dá para dizer qual foi a arma utilizada para ele? A gente só encontrou os projetos deformados aqui no local e a gente vai fazer o exame de balística, mas é mais compatível com 38, mas só vamos precisar o calibre lá na balística do ITEP. Nós vamos conversar agora com o delegado de plantão, o doutor Roberto Moura, que acompanhou mais um, esteve em mais um local de crime. O delegado, a situação aqui no bairro Sumaré é um pouco estranha, a família disse que o rapaz não tinha envolvimento, mas a polícia civil já tem uma linha? Conforme pudemos constatar no local, com o ITEP, foi clara a execução, não foi levada a princípio nada de dentro de casa. Conversamos com familiares, é realmente estranho, porque segundo familiares, ele está aqui há apenas 15 dias, que estava morando em São Paulo, ele é de Lucrécia. Estamos pegando algumas informações para juntar e remeter sempre a DHM para poder ter uma linha de investigação. A princípio, o que a gente pode falar é que foi uma execução muito clara, os disparos foram todos na região da face, e como falei para vocês, ele está aqui há só 15 dias, familiares não têm muito o que falar, não entendem o que aconteceu, e com o tempo a DHM vai aprofundar nas investigações e quem sabe encontrar quem efetou esses disparos e o autor desse homicídio.